Mais um dia narrativa da favela Paqueando entre becos e viela Mais um dia narrativa da favela Paqueando entre becos e viela E de sequência sendo meu baseado E pra relaxar a mente tendo canque importado E aqui na favela tá mó lazer Metendo a marcha nossa meta é vencer Pra melhoria das crianças e dos moradores E com a permissão de Deus hoje é pra genô A favela não é lugar pra emocionado Quem tenta vir e atrasar vai ser atrasado Ultimamente tô vivendo nesse pique Com o perfume do mais caro e só mina de elite Só pra mente relaxar e o tempo passar A sede é da brava de esforra de peixe Sucesso é meu altar pra gente embrazar Viver em outro lugar Pra quem não acredita Olha onde a gente tá Mais um dia narrativa da favela Paqueando entre becos e viela E de sequência sendo meu baseado E pra relaxar a mente tendo canque importado E aqui na favela tá mó lazer Metendo a marcha nossa meta é vencer Pra melhoria das crianças e dos moradores E com a permissão de Deus hoje é pra genô A favela não é lugar pra emocionado Quem tenta vir e atrasar vai ser atrasado Ultimamente tô vivendo nesse pique Com o perfume do mais caro e só mina de elite Só pra mente relaxar e o tempo passar A sede é da brava de esforra de peixe Sucesso é meu altar pra gente embrazar Pra gente embrazar Viver em outro lugar Pra quem não acredita Olha onde a gente tá Pra mente relaxar E o tempo passar A sede é da brava de esforra de peixe Sucesso é meu altar Pra gente embrazar Vive outro lugar, pra quem não acredita Olha onde a gente tá, pra mente relaxar E o tempo passar, acende a da brava Desforra de peixe, sucesso é meu altar Pra gente embrasar, vive outro lugar Pra quem não acredita, olha onde a gente tá Pra quem não acredita